Na realidade eu não ensino Bíblia, Bíblia não precisa ensinar, ela é auto-explicativa, tudo que tá ali tá tudo certo. O que eu faço no meu canal, eu vou falar exatamente aqui o que eu faço. Bom, abre aspas, o meu vídeo aqui não é para tirar a sua fé, não é para você desacreditar na tua denominação, no teu pastor, no teu líder, no teu guru, no teu padre, seja qual líder religioso que você tem aí. Os meus vídeos aqui é somente fazer você pensar um pouco e a minha visão de como eu vejo as coisas. Obrigado. Bom, eu vou fazer a tréplica do anterior que ele falou novamente, eu não respondia porque ele insistiu numa situação. Então, na verdade, o ônus da prova é quem diz que não deve ter, é que tem que ter uma explicação. Ó, tá escrito que não é para fazer. Então, Jesus, ele não orientou no capítulo 24, por isso que os discípulos foram até o templo, não é? Ele não falou nada, não tinha nada especificado, então é óbvio que eles foram, não é? É óbvio também que eles se reuniam em cenáculos, em casas, por causa da perseguição e por aí vai. Também está claro pela arqueologia que já havia templo entre 33 e 70, então isso daí é uma falácia. Então, vamos lá, ele está falando a respeito da sucessão apostólica, que é uma questão fácil. Faça o que ele não respondeu. Sabe por que ele não respondeu? Ele não respondeu a questão da sucessão apostólica simplesmente porque ele não consegue responder, porque não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. A Bíblia mostra o quê? Que Jesus, ele estabeleceu os apóstolos e esses estabelecem bispos e presbíteros. Por isso que na Bíblia mostra que há mestres, profetas, evangelistas, pastores. Por isso que lá em Atos 13, um dos que colocou as mãos sobre Paulo era mestre e o outro era profeta e assim por diante. Sempre teve mestre, não é verdade? É o mestre que ensina a igreja. E ele falou assim que a Bíblia é auto-explicativa. Então, eu não sei por que que o Eunuco, quando estava lendo o profeta Isaías, não conseguia entender. O Eunuco deve ser bem burro, né? E não é só o Eunuco que não conseguiu entender as coisas. Muita gente hoje em dia não consegue entender as coisas. Como, por exemplo, você colocou de maneira associativa a questão de Amor 5, William, em fazer uma conexão com 1 Coríntios capítulo 3, o que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Então, você colocou de uma maneira especulativa, associativa. Agora, com relação a Deus ter os seus escolhidos na Bíblia, sempre foi assim. Sempre foi assim. A Bíblia mostra que foi estabelecido pessoas para estar ensinando, conforme a orientação. tanto que os próprios textos que as pessoas tentam usar para refutar, ou são carta ou são evangelho. Alguém teve que pregar isso? Alguém teve que ensinar isso? Evidentemente, sem dúvida. E eu já quero aproveitar que eu estou com bastante tempo aqui. Coloca o meu tempo aí na tela, ou... Por favor, alto. Coloca o meu tempo aqui na tela que me tem uma noção. Obrigado. Então, nós já vimos a respeito de que Deus sempre teve alguém que ensinasse, né? Deus sempre trabalhou com essa ideia. E agora eu quero pegar mais fundo ainda nessa questão do livro de Coríntios, já que o Coríntios 3, né? É o tema do debate. E nós vamos aprofundar mais ainda em 1 Coríntios, né? Nós vamos colocar da seguinte maneira. 1 Coríntios capítulo 6. Fala, ah, eu sou o tempo, não preciso ir no tempo. Não diz isso. 1 Coríntios capítulo 6 fala de litígio e divórcio. 1 Coríntios capítulo 6 fala que eles tinham contato com prostitutas. Paulo faz uma repreensão severa, dizendo que eles eram bêbados, avarentos, idólatras e mais um monte de coisas. E daí ele conclui, mas vocês são espírito de Deus. E como que pode alguém ser templo do Espírito Santo? Eu nunca disse que o crente não é templo do Espírito Santo. Como é que pode alguém ser templo do Espírito Santo e formar uma carne só com prostituta? Não é? Então você vê que são textos totalmente isolados, né? Se é para ler a Bíblia linearmente, vamos ler. Agora aqui, William, você vê só como que tem coisas que inevitavelmente caem na liderança da igreja. Inevitavelmente. A Bíblia diz em Atos capítulo 15 que quando Paulo chegou de uma das suas viagens missionárias, ele se deparou com alguém que estava pregando a circuncisão. Acreditava em Cristo, mas estava pregando a circuncisão. E aí o que eles fizeram? Eles recorreram à Bíblia autoexplicativa, como você falou? Não, não recorreram. Por quê? Porque não tinha Bíblia. Simples assim. E aí o que eles fizeram? Foram para o Conselho de Jerusalém. Ele falou, vamos subir até Jerusalém. Quem foi que decidiu essa questão, William? Você sabe? Foi os apóstolos. Pedro era o líder da igreja, mas neste momento o pastor de Jerusalém sabe quem era? Era Tiago. Paulo faz um discurso, Pedro também dá o seu parecer e quem finaliza a questão, sabe quem é? É Tiago. E olha só o que está escrito aqui em Atos capítulo 15. Agora nós vamos finalizar aqui para você entender. Em versículo 24, visto sabermos que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Quer dizer, sem autorização. As pessoas só podiam pregar aquilo que os apóstolos estabeleciam, que não tinha Bíblia. Sempre teve liderança e sempre teve quem ensinasse. Vamos acompanhar aqui a pergunta do Rodrigo Lopes. Eu sou o templo. Está escrito na camisa dele. Ele está se referindo ao Comenale. Qual a diferença entre templo e igreja? Baseado em qual texto ele pode dizer eu sou a igreja e não nós somos a igreja? Rodrigo, Elton, André, William, nós somos a igreja. Estamos no plural. Valeu. Já? Perguntas fáceis, respostas fáceis. Ah, essa foi boa, hein? Perguntas fáceis, respostas fáceis. Eu aprendi essa aí também. Olha a pergunta. O professor Alto Maia pergunta para o William, já que ele é o templo, como ele me explicaria Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, 27, 28. Tem um na tela para a resposta. Ah, eu vou ter que ler, né? Eu tenho que ler para ver qual é a referência dele. Vamos lá. Concordo. Deixa eu colocar aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo... Qual é o verso aí, gente? 26, 27 e 28. Eu vou ler. Vamos lá. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós, tem salvo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por um ou dois, enquanto muito treze, por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale contigo mesmo e com Deus. Então, posso explicar? Quanto tempo eu tenho para explicar aí? 47 segundos. Eu vou explicar. É fácil. Bom, em primeiro lugar, a palavra igreja, qualquer estudante raso das escrituras, da língua, sabe que igreja não é templo. Ponto um. Ponto dois. Ali está dizendo aonde estiver. Não está falando necessariamente dentro de um edifício de parede. Não. Eu só debato o que está escrito e o que não está escrito. Então, a conotação dele de querer dizer que ela está querendo dizer que tudo aquilo é dentro de um local de alvenaria, onde tem plataforma, púlpito, cadeiras, bancos, portas de entrada, diácono, diaconiza, não está escrito isso. Obrigado. Ainda sobrou seis segundos. Eu quero perguntar também ao seu oponente, querido André Medeiros, se ele quer comentar sobre essa pergunta que está na tela. Sim? Ele quer. Ele já sinalizou o que quer. Querido André Medeiros, pode dispor do seu tempo para fazer a sua resposta? O seu tempo é um minuto. O tempo já está na tela. Bom, primeiramente que o conceito de igreja é de dois para cima. Segundo Mateus 18, 20. Não é? É duas pessoas. Não tiver dois ou três. Com relação ao que o William falou, porque não tinha... Tinha sim. Pedro instituiu diáconos. Está escrito. Filipe era diácono. Estevão, em que ele fala muito sobre o versículo de Estevão, também era diácono. Então tinha sim. E a palavra diácono significa servidor. Logo, não tem problema nenhum o diácono ficar ali na porta da igreja, não é? Ou servindo, ou ajudando, ou organizando alguma coisa. Então a própria palavra diácono significa servidor. E não tem problema nenhum. É bíblico. Foi estabelecido por Pedro. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, fala o quê? É que as pessoas que desobedecem, elas estão debaixo da ira de Deus. E é um mandamento congregar. Logo, subintense ou intense para muitos, que não congregar é um erro grave, gravíssimo. Hebreus 10, 25 mostra isso. Muito bem. Muito bem. Respostas objetivas. Bem, senhores, aqui parece que tem um desafio para o William Comenari. Olha, eu acho que é um fã clube, hein? Eu vou colocar aqui o desse. Convida o William para debater sobre a existência do diabo. Bem, o que eu falo é fazer o seguinte. Esse camarada, pera aí, Elton. Esse camarada que está fazendo isso, é um camarada que acompanha os meus vídeos no meu canal. Muito legal. É, então, o que é que acontece? Sinceramente, Elton, esse tema não é num debatezinho de... Debatezinho que eu estou falando em relação ao tempo. Não em relação à qualidade. Não é num debate pequeno, de uma hora, duas horas, que a gente vai conseguir destrinchar todo esse assunto sobre a existência do diabo, que ele não existe. Ok. Segundo a Bíblia, segundo a Bíblia, ele não existe. Ok. O Estudante Observador 2 pergunta, Arena Apologética, pergunta como se desigrejar com segurança. Olha, querido, a sua pergunta eu só não vou colocar aqui agora porque não chegou ainda, viu? Não atualizou para mim. Opa, chegou. Vou colocar agora. Você gostaria de comentar sobre isso aqui? Ah, não, isso aqui foi dirigido a ele. Não tem como o André comentar. Arena Apologética pergunta, olha, pergunta que veio do Estudante Observador 2. Arena Apologética pergunta como se desigrejar com segurança. Bem, eu vou dar mais aqui um minuto para o nosso querido responder e depois disso vamos dar continuidade no terceiro bloco. Quem vai começar perguntando é o William Comenalli. Portanto, o William Comenalli dispõe de um minuto para estar fazendo a sua resposta para o Estudante Observador 2. O tempo já está na tela, o tempo é todo seu. Estudante Observador 2. Como se desigrejar com segurança? Não é em um minuto que eu vou conseguir te falar. Então, eu vou te passar o meu WhatsApp. 11-9-9747-8659. Você vai ver que o Cristo nos proporcionou a verdade e a verdade nos liberta com segurança. Muito bem, como eu gosto de botar fogo na fogueira, aliás, não, ninguém bota fogo em fogueira, como eu gosto de botar lenha na fogueira, isso mesmo, é lenha, madeira, aumenta o fogo. Eu vou dizer assim, bem, senhores, o Comenalli está super à vontade bebendo o seu champanhe aqui numa arena água, 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 desculpa. É que eu gosto de botar lenha na fogueira. E está à vontade, balançando na sua cadeira de balança, respondendo sem se preocupar com o tempo, cadê os igrejados do Brasil para aceitar o desafio com o Comenalli? Alô, Arena Apologética, alô, Brasil. O homem está se balançando na cadeira assim, ó. Vocês vão deixar... Não, vai chover de desafio para ti. Eu estou te avisando. Estou te avisando que vai chover de desafio, porque, ó... Eita! Então, não lhes é estranho que Satanás levou Jesus para o templo na tentação? Que intimidade é essa entre o adversário e o templo? Bem, eu vou dar um minuto para ambos os debatedores combaterem. Vamos começar dessa vez com o André Medeiros. O André Medeiros está ali caladinho, pesquisando, estudando, anotando, está se municiando. André Medeiros, dessa vez você começa, tá bom? Entendi bem. A pergunta é que intimidade é essa do demônio com Jesus? É isso mesmo? Satanás levou Jesus para o templo na tentação. Bom, a gente não sabe se isso daí é figurado ou não. Já começa por aí. Agora, um fato é que ele foi tentado. Isso não é figurado. E se alguém quiser conectar uma coisa com outra, dizendo, olha, então, o demônio não existe. Eu gostaria de saber como é que pode, se o gadareno tinha demônio ou não, como alguns supõem, eu gostaria de saber se doença tem vontade própria para entrar no porco. Então, fica claro que existe demônio. Agora, essa questão de como ele foi transportado, por que foi transportado, e principalmente, se existe algum monte tão alto na face da Terra, onde você pode ver toda a face da Terra, eu não sei explicar isso. realmente é uma intimidade e é estranha, né? Mas, como esse assunto é extenso, vocês que têm dúvida, o meu canal é William Comenalli, tem uma série de vídeos que o título é Verdades que Nunca Te Contaram. São 26 videozinhos. Porque é um assunto seríssimo sobre essa crença desse... que um dia tinha um anjo, que esse anjo se rebelou e que virou Satanás e agora está aí na porta de todo mundo querendo pegar, matar, derrubar, esquartejar, levar doença. Então, dá um pulo lá no meu canal, lá e assiste esses vídeos aí e qualquer dúvida, entre em contato. Não existe essa intimidade entre o Cristo e o... e Satanás. William Comenalli, você tem três minutos para fazer neste terceiro bloco a pergunta para o nosso querido André Medeiros. O tempo já está na tela, o tempo é todo seu. Disponha do seu tempo. Pois bem, o nosso querido André, então, ele traz diversas passagens fora da pergunta para poder justificar a existência de um templo, a existência de uma denominação e de pessoas enfiadas ali dentro escutando coisas que ela já está careca como eu de saber. Então, ele pega coisas paralelas, passagens paralelas. Então, para fazer uma pergunta bem diferente, meu querido e amado irmão André, já que você se diz discípulo do Cristo e não de Paulo, Barnabé, Tiago, João, Pedro, dos profetas, de Cristo, você é discípulo do Cristo. Onde está a ordem do teu mestre para você ficar enfiado dentro de um templo, sendo líder ou ovelha, entre aspas, claro, ou membro de uma denominação e fazer práticas vazias, práticas que não levam ao Criador e só levam a pessoa continuar frequentando aquele lugar? Onde está a passagem do Cristo pedindo para construir, fundar denominações e as pessoas passarem uma vida inteira lá dentro? Bom, respondendo essa questão, eu queria saber por que Jesus ia no templo, então, se era tão desnecessário. Segundo, os desigrejados dizem que Jesus veio contra o sistema religioso, o desigrejado, ele parece aquelas pessoas que estuda coisa de UFO, ufologia, parece que sempre há uma conspiração, alguma coisa vai acontecer, que a vida é uma conspiração no geral, só que não, quando você fala que Jesus foi contra um tipo de sistema religioso, isso é absurdo, Jesus usava um chale de oração, nesse chale tinha aquelas franjinhas, aquelas pontinhas que significava oração, os irmãos de Jesus levam os nomes dos patriarcas de Israel, como assim Jesus foi contra alguma coisa? Sendo que Jesus citou a lei, Jesus pregou a lei por exemplo, o sermão da montanha em Mateus 5, 6 e 7, Jesus falou de muitas coisas da lei que até hoje estão vigentes, segundo a graça, então, de onde que tira a situação de que Jesus era antitemplo? Aos 12 anos foi no templo, como todo menino judeu vai, aos 12 anos no templo, foi fazer seu exame, tal, tudo bem, ok, depois vivia no templo, curando e abençoando pessoas, ia na sinagoga, curou pessoas, ensinou na sinagoga, foi até a sinagoga, leu o livro do profeta Isaías, em local de estudos, foi até a sinagoga no sábado, eu não entendo como que alguém pode achar que Jesus não quer que a pessoa vá no templo, ou numa congregação, visto que o próprio William já disse aqui o seguinte, que não tem problema as pessoas se congregar como está lá em Hebreus capítulo 10, as pessoas se reunirem, e aí fica uma interrogação, mas os desigrejados se reúnem onde? Por exemplo, no cenáculo havia 120 pessoas reunidas, na minha casa não cabe 120 pessoas, não sei a condição financeira do William, mas eu posso crer que na maioria das pessoas que estão vendo aqui o debate, também não cabe 120 pessoas na sua casa, e aí entra uma outra questão, Jesus disse ir por todo mundo, fazer discípulos, é uma ordem do próprio Cristo, tá William? Batizando-os em nome do Pai, do Filho Espírito Santo, etc, então, se tem discípulo, tem mestre, e aí é o que acontecia em Atos dos Apóstolos, as pessoas se batizavam, e segundo está escrito em João, capítulo 15, versículo 20, se me perseguiram, também perseguirão vocês, mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês, então, a função dos apóstolos era ensinar, e é isso que eles ensinavam, que as pessoas deveriam congregar, se reunir, e até mesmo estimular uns aos outros nos dons espirituais, conforme está escrito em 1 Coríntios 14, e também se batizar, sendo assim, eles se reuniam num cenáculo para alguém ensinar, ora, eu gostaria de saber, enquanto a Bíblia não ficou pronta até o ano de 400, aproximadamente, quando ela foi compilada, então, quer dizer que todo mundo, Deus abandonou o mundo, é uma teoria bem estranha, Deus deixou todo mundo no escuro, e beleza, não precisa de ninguém que ensine, não precisa dos mestres, como é que faz? Como é que fazia quando não tinha Bíblia? então é óbvio que um ensinava o outro, conforme o próprio mandamento do Senhor Jesus, de ir por todo mundo, de evangelizar, de ensinar, agora, desigrejado, não congrega, igreja é de dois para cima, William, Mateus 18, 20, de dois para cima, sozinho você não é templo, você não é igreja, quer dizer, uma correção, templo sim, porque nós podemos ser morada do Espírito Santo, mas a ideia de igreja é de dois para cima, então nós temos aqui, nós chegamos a um denominador comum, se igreja é de dois para cima, se Jesus manda ir por todo mundo evangelizar o mundo, se Jesus manda batizar, entre outras coisas, os apóstolos obedecem, porque eles evangelizam o mundo, eles se reúnem, se congregam, e eles evangelizam, agora eu fico imaginando, desigrejado não batiza, não se reúne, e não evangeliza, se todo mundo fosse como desigrejado, e não evangelizasse, porque o desigrejado disse que aquela ordem não foi para ele, se todo mundo fosse como desigrejado e não evangelizasse, a minha pergunta que fica para você, devolvendo uma retórica aqui, William, é, estaríamos tendo essa conversa? Conheceríamos o evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo? Se ninguém fizesse esse trabalho? Responde aí, por favor. Antes da réplica do querido Comenelli, Comenelli, você se importa de agora eu colocar um superchat, você quer que eu coloque um superchat depois na sua réplica? De repente você está quentinho aí. Não, não, faz do jeito que você achar melhor aqui para o teu canal, não tem problema. O Jesus foi ao templo para difamá-lo, para ensinar e não para aprender. Foi derrubar, isso aqui é um comentário dele, né, foi para derrubar meses com chicote. E na sua morte deteriorou o templo, rasgando o ovel. O templo era a casa do pai dos judeus, o diabo. Então é assim, esse comentário aqui é um comentário que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Aqui no final, quando diz assim, o templo era a casa do pai dos judeus, o diabo. Eu vou comentar sem esse comentário, tá? O meu comentário não vai estar dentro dessa pequena observação aqui que eu não... Aqui não é o local para eu destrinchar o que ele está dizendo aqui, tá? Bom, Jesus foi ao templo realmente para ensinar, ele não foi aprender absolutamente nada. É que as pessoas têm um conceito meio perigoso, ó, um minuto aqui não está rodando, tá? As pessoas têm um conceito muito perigoso quando Cristo está falando, ele, um hebreu, falando para outro hebreu, é um conceito muito perigoso sobre isso e quando ele dá alguma conotação dentro da lei, dentro do que Moisés falou e dentro do sistema religioso, o Cristo mesmo diz que ele não veio abolir absolutamente nada para o hebreu, tá claro isso, tá muito claro, né? Agora, para aquele que, mesmo sendo hebreu, queria se tornar o seu discípulo, aí a coisa muda. Valeu, estava parado aí meu tempo, eu não vou tomar muito tempo, não. Eu acho que o João foi isso. Obrigado, João. Obrigado. Muito obrigado. Ok, bom, a Bíblia deixa muito bem claro, Jesus chamando casa de meu pai. Então, eles estão deturpando, os desigrejados estão, vou falar assim, o português rasgado e correto, os desigrejados se estão deturpando, dizendo, não, não é isso que ele quis dizer, porque a casa que ele se refere e não é esta. Bom, a própria Bíblia mostra lá em Ageu capítulo 1, Deus falando da minha casa, falando do templo, não estava falando do tabernáculo, estava falando do templo. Depois, Jesus vai até o templo de Herodes, que nem era de Salomão, e ele não fala absolutamente nada. É como eu disse anteriormente, nós temos defeitos, é lógico que nossas congregações também têm defeitos. o desigrejado, ele nos mede assim, milimetricamente, mas será que eles também não têm problemas para falar que as nossas igrejas têm heresia? Com ou sem heresia, pelo menos estão fazendo alguma coisa, né? Muito bem, vocês ouviram aí. Bem, neste caso, temos um superchat de novo, dessa vez o Bruno Leão, lembrando que depois do superchat, tem cinco minutos para o Comenale estar fazendo aqui sua réplica, que ainda não fez, né? Comenale e André Medeiros, aqui tem um superchat da seguinte maneira, por você, ele falou por, acho que isso não é uma, não é, chega a ser uma preposição, mas por, né? Deve ser uma gíria, né? Por, você confunde sinagoga com reunião para gentil? É uma pergunta, não entendi muito, mas é uma pergunta, né? Quem entendeu? Quem de vocês quer começar primeiro? Um, dois, três, Comenale é o primeiro a comentar sobre essa questão, o tempo já está na tela, o tempo é todo seu. É, eu tenho que ser muito rapidinho, tá? Para responder sobre sinagoga e tempo, vamos lá. Quando é que apareceu a sinagoga? A sinagoga apareceu quando o Israel foi cativo, era levado a cativo, o Israel não podia praticar a sua religião, não podia levantar tempo, não podia fazer nada, tabernáculo e tudo mais. Então, o que aconteceu? Foram, começaram a se reunir em algumas casas que se passaram a se chamar sinagogas e ali se discutia o futuro de Israel, falava-se da religião de Israel, né? Se fazia alguns, se praticava alguns rituais religiosos em Israel nessas casas que foram chamadas e se estudava, né? Se chamava sinagoga. O que aconteceu? Israel se livrou, se estabeleceu, mas não largou as sinagogas. Tanto é que na época do Cristo tinha o templo e tinha a sinagoga. Então, realmente se faz muita confusão, realmente quem não conhece a história do que é uma sinagoga. Querido André Medeiros, o tempo é todo seu, o tempo já está na tela. Não está precisando... Ah, está. A explicação do William está correta, foi isso mesmo. Na época do cativeiro, para que as pessoas não perdessem o conhecimento de Deus e como eles estavam em terras estrangeiras, eles tiveram que se reunir. Está perfeito. E eu quero até pegar um gancho com relação a essa questão da sinagoga, porque eles fizeram uma sinagoga e nunca houve um modelo de sinagoga e havia muitas sinagogas espalhadas por Israel e não houve o modelo. Aí as pessoas falam, mas então por que que não tem um modelo de culto para o cristão? Primeiro porque onde o cristão congrega é apenas um prédio. Não tem que ter modelo porque não tem ato exterior, não tem santo lugar, não tem santo dos santos, não precisa sacrificar coisa alguma e o véu se rasgou. Então é só um prédio bonitinho para não chover nas pessoas, cadeiras para que as pessoas fiquem confortavelmente instaladas, instrumentos musicais para fazer conforme está escrito em 1 Coríntios 14, que havia uma liturgia, um adora, o outro traz doutrina e este revelação e pronto. Graças a Deus. Senhoras e senhores, Comendale pode expor dos seus 5 minutos para fazer a sua réplica, o tempo já está na tela, o tempo é todo seu.